E olha, o Ministério Público Estadual de Prudente ajuizou uma ação civil pública para suspender o aumento dos salários dos vereadores. Esse reajuste foi aprovado pelos parlamentares em 2015. A gente vem acompanhando esse desenrolar desde aquela época. O que, no parecer do MP, estaria atendendo apenas aos interesses dos vereadores. Claro, eles vão lá, determinam quanto vão ganhar e eles mesmos aprovam. Na ação, o MP diz que o aumento foi aprovado sem a realização de audiência pública, o que era previsto em lei. Hoje, o salário de um vereador passa de R$ 8 mil e do presidente da Câmara é de R$ 12.600. Meu amigo, é dinheiro, hein? A Câmara Municipal disse ainda que não foi notificada sobre a ação. Afirmou que o aumento dos vereadores foi equiparado a 35% dos salários dos deputados estaduais e do presidente da Câmara em 50%. Disse também que não houve aumento e sim apenas a manutenção dos mesmos percentuais que vinham sendo praticados até então. Tem desculpa para tudo, né? Ele sempre acha uma justificativa para tentar explicar esse tipo aí de situação que, claro, deixa todo mundo bastante revoltado. E aí